E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro, olha isso, o level 1 mais sortudo do jogo, galera, ainda apareceu na TV Royale, o cara já tem o Dragão Infernal, vamos ver a batalha dele aqui, galera, vamos ver, se foi insana mesmo, esse dragãozinho aí, galera, olha isso, ó, tá ele lá em cima, mandou um belezinha pro camarada aqui embaixo, o level 6, olha isso, ó, XX, Razor, Razor, uma porra desse tipo aí, malandro, sem clã, o camarada aqui já brotou uma fornalha nível 2, já foi com um cavaleiro lá, jogou fúria, rapaz, que que é isso, que violência é essa? Olha lá, ele mandou um sorriso assim, caralho, o tamanho do bicho, malandro, olha o Dragão Infernal invadindo com tudo, moleque, vamos ver, vamos ver como é que é a potência dele, olha lá, ele não dá dano em área não, hein, galera, entendeu, eu pensei que ele ia dar dano em área, mas ele não dá dano em área não, peraí, deixa eu voltar, tinha que ter uma larmezinha ali, mas vamos que vamos, tu não vai voltar a gravação não, acidente de trabalho, olha isso, galera, e o moleque, será que vai levar a Valkyria? Levou a Valkyriazinha lá de ralo, top, e jogou o Barril de Goblin, jogou errado lá, pode ver, não espalhou, é o level 6, que aí vem, tá começando a jogar, entendeu, não tem muita prática, o level 1 lá já é bom na parada, né, vamos lá, Bolinha de Fogo, jogou a Bruxinha lá, já era, só destruiu as caveirinhas, já acionou lá o Dragãozinho lá, jogou o Gigante aqui nível 2, Maguinho aqui atrás nível 2 também, pode ver que é o level 6 com as cartinhas bem fraquinhas, né, galera, olha aí, só vai chegar na torre, jogou o Barril de Goblin lá, olha lá, show, e a moleque, vai levar aquela torre de ralo, não levou, conseguiu defender, opa, olha, Bruxa Focô, galera, olha o quanto deixou de vida, malandro, e agora tá vindo um monstro, tá vindo um monstro, a carta nova do jogo, sensação do momento, mandou uma carinha de nervoso pra zoar, e moleque, vai levar, jogou a fuga ali, jogou bola de fuga agora, tá vindo com tudo, malandro, compadre, levou ali, ih, já era, já foi de ralo, entendeu, até agora eu não senti muita firmeza desse Dragão Infernal não, hein, cara, eu acho que ele tem que ficar mais pra defesa atrás da torre, vamos lá, bolinha de fogo aqui, invadindo com tudo com a fornalha, é, moleque, mas acho que não vai dar não, hein, cara, ih, ela já tá partindo pro outro lado, caraca, jogou ali o Barril de Goblins ali, ó, vai levar, levou, fez 1x0, level 1x0, level 6, show, tá imagino com tudo ali, jogou o Dragão Infernal ali, ó lá, tá vendo, jogou a fuga, jogou a bola de fogo, galera, empatou o jogo, entendeu, é, Dragão Real não conseguiu defender, entendeu, agora levou o Príncipe de Ralo, é, tu viu, ele dá um dano único, entendeu, um dano em área, e agora tá focando com tudo ali, é, galera, ainda tem muito pra melhorar nesse Dragãozinho aí, não, não senti muita firmeza não, ainda continuo vendo o Mago de Gelo como a melhor carta do jogo, entendeu, olha isso agora, vamos ver o Dragão, Dragãozão ali, focando na torre ali, ó, olha lá, não, focou no Encervinho que ele jogou, já era, jogou a bola de fogo, destruiu tudo, agora o Dragão na torre, olha isso, galera, isso que eu queria ver, porra, dá um dano maneiro, dá um dano maneiro, se ele não morre ali, é, sinistro, e jogou os esqueletinhos junto com o bruxo ali, cara, não dá pra defender não, agora os verdinhos ali destruindo a torre, galera, já foi de ralo ali, conseguiu defender, olha isso, jogou o barril lá do outro lado lá, galera, jogou os verdinhos lá também pra defender, e ficou sinistro, ficou igual, focou na torre lá, galera, olha isso, haha, moleque, o Dragão com bola de fogo ali, tudo de fogo, malandro, vamos ver, ó, a bruxa ali ferra com o Príncipe, o Dragão fritando o Príncipe, malandro, quando ele pega a tropa assim grande aqui, ele ferra com tudo, olha, ele jogou os verdinhos, já era, galera, vai levar de ralo, não vai segurar, é muita potência ali no ataque, mandou a carinha de sorriso, e, moleque, e, compadre, agora, sou eu, bola de fogo, o calo tá a te matar, vai ser na praia da barra, que uma moda eu vou lançar, top demais, galera, valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!